O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso? se montar, eu vou compartilhar o directo eu vou compartilhar eu vou lançar a TikTok mas que eu não lançar a TikTok então eu lançar aqui bando bando então então aqui que eu lançar não se encha não se encha você viu o link no directo é o link para o Paypal para os que querem soutenir o Paypal de MaPP clique no link clique no link clique no link é o link do Paypal de MaPP como você vai? é o link vai o link que você vê lá é o Paypal de MaPP então você clica para quem está me solucionar o Paypal você clica sobre o link e você entrar e você como você sabe o que você está fazendo então, é o link do Paypal do Mapépê no Direct aeja, que soutenha o Paypal soutenha o Paypal soutenha o Paypal então, não vou dizer O PNL, o PEPAL. Então, eu vou deixar o PayPal de uma PRP. Eu acho que eu vou repetir. 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 E se... Metez o coração. Partagez massivemente para que aqueles que não savent que nós somos em directo savent que nós somos em directo. Voilà. Vou agora copiar o que eu penso que... Eu penso que... Olha. Isso é afichado. Vou agora épinglé. Vou agora épinglé. Vou agora épinglé. Partagez massivemente. Voilà. Eu vouloir à la tête de mort. Eu vouloir à la tête de mort. Eu vouloir à la tête de mort. Tu as a chance. Aligne sucrée. Eu vouloir te bloquer. Eu vouloir te laver. Eu lave ta família. Eu lave ta mère. Eu lave ton père. Eu lave ta grand-mère. Eu lave ton grand-père. Eu te bloque. Então, se você não soutenar a minha pérdia, se você não soutenar a minha pérdia, você não vai me dar a dedo de mim aqui. Eu não sei de onde eu estou. Eu já ataca uma pessoa aqui. Se você não soutenar, você não desgaste. Você não reforça. Você não vai me dar a chicote à sua fessa. Você não soutenar, você não vai me mudar. É isso que é isso. Obrigado por seu coração, Liliane Tebui, minha pessoa pessoal. Obrigado por seu coração, para compartilhar o directo. Antes de começar a falar, eu vou ver o compartilhar. O PayPal que ela deve marchar, se não chove não. Eu vou ver o compartilhar e o queiro doser. Soutenar o PayPal se não chove não. Eu vou começar a fazer a promoção do PayPal se não chove não. Então, mesmo se são as simples vídeos que a gente faz, o PayPal é colado. Olha. É isso que a gente chama de soutenar a sua star. Eu vou ver o queiro e o queiro, e o queiro, e o queiro lá. Muito de partagem. O PayPal que ela deve marchar, se não chove não. Nós estamos a dois partagem, você não chove não. Partagem-o no directo. E você metteu o queiro. Partagem-o mesmo jusqu'á... Jusqu'á Foutumenguete. E o três partagem, é insuffisante. Partagem-o mesmo jusqu'á... Jusqu'á... Como se chama o village, lá? Partagem-o mesmo jusqu'á... Bangula. Partagem-o mesmo jusqu'á... Foutumene. Partagem-o mesmo a Baram, Shombopi. Partagem-o mesmo a Baram. Baram. Partagem-o mesmo a Baram. Jémen Malakoucou, como você vai? Obrigado, o mestre, o coração e compartilhar. Faites como Jémen. Partagem-o mesmo a o directo. Antes de começar a falar, eu vouloir o compartilhar. E a fama... A fama dá-me a o directo. Mas a fama dá-me a o directo. Mas a fama dá-me a o que tu és beau, eh, papa. Aicsííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí E a fã, você vê como você diz que a luz no arido não é virado. Mora, eu me apresento, eu me falo, eu me vejo como eu falo. Para você, eu não vou ver como eu falo. Você diz que eu não vou fazer o embolão, o embolão, o embolão, o embolão. Minha, você diz que eu, você não faz com isso, minha fã. E a fã, você vê o cuero e o parto, minha filha. Eu vejo muito o coração e o partagem. Soutenar o partagem. Tem um píbal que é lá. Então quando há pouco e a soutenância, nós temos a soutenado a nossa star. Isso não se enchauva. Eu vejo o coração e o partagem em abondagem. Vaz? 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 Dasçada. Inorme? Vaz? Você tem um poder interessante? Eu que eu digo lá baixo. É a voz que eu entende Bigop, bigop Joyeux aniversário Ué, meta Ué, 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 meta Decidilmente tudo é feito para que o leque Como é assim, não é? Mas a femme, quando eu entende a voz E não pensava que era um bom garçom Então você é cair o poço que é o verdadeiro De qualquer forma, você não é até um bom garçom E aí Eu vou ver os partagos Eu vou ver os partagos, eu vou ver os partagos Eu vou ver os partagos e os partagos E aí um pêpal que é lá Soutenando a nossa star vivante Antes que eu comece a me pronunciar, que não chove Eu vou já dí Então, eu vou falar lá Eu vou ver os partagos, eu vou ver Eu vou ver 24 pessoas taguadas Eu vou ver que não sabe o que eu lhe disse La page é restreinte La page é totalmente restreinte A causa do multiple combats Que eu faço aqui On me signale On me menace avec des plaintes On me menace avec tout genre Je te soutiens à ma pépé Ma pépé, mon combat Então, partagez-moi seu pépal Eu não quero fazer coisas como isso Partagez-moi isso É um pépal Que deve ser um pépal Que deve ser um pépal Fermer a boca de Jean Então, eu não quero fazer isso Então, eu É um poupa Fique na peça Fique na peça Me deixar para ser abeilles Frêlates, fucerae On te o diz que As abeilles for a booli Tu aimes que as version De abeilles Comme ça Tanto, entende Tu te dis Hey, oh, Tomichu Eu te pegue Lave flor Oh, lui Me telle Me inquiet Mais qu'elle frêlat Machin como ça, non On a deimente Pis est dans ta tête Mais dis donc Si tu veux le dos des urines Va, je vois Je pique Et pis est dans ta tête C'est même quoi Comme ça como assim, não importa o que você tem essa espécie em voz de disparição compartilhe-me o directo aqui meus gente compartilhe-me o Paypal aqui isso não vai para onde que diz isso não vai para TikTok não vai para onde que eu vou colocar o link não vai para lá eu vou abandonar aqui então quando vocês vêm aqui soutenir um soutenir o Paypal que é lá hein soutenir o Paypal soutenir o soutenir n'est pas seulement no Kongosã Jojo mon enfant mon enfant se lhe surpure au bureau du Kongosã donc hein me laisse un peu il dose un peu je me vois les coeurs et les partages en même temps vous devez soutenir le Paypal ci ça ne chauffe pas Soutenem-me a perpétuos. Tanto que você... Eu vou ver os partages en abondance. E depois eu começo a falar. É isso aqui é isso. Eu vou ver os partages. Você sabe que eu vou dizer que... Tô me chou. Tô me chou, tu é bom. Tô me chou. Tô me chou. Não passa. Para que eu vou le dire. Le Paypal, você deve marchar. Antes que eu comece a falar. Eu vou me falar. Só que eu vou lá. Isso é a vocês todos. Le Paypal a uma errada. A uma errada começa. Seu Paypal a uma errada. Le SEM, FAN, machin, truc. C'est ça. Quando eu clico. É isso aí, eu não recomendo. Eu clico, como você se abre. Eu não recomendo. Eu não recomendo. Eu vou pedir a paciência. Boa noite, eu queria cotizar 50 euros, mas você tem a boca, desgaste, mas bem no ilan, de seu nível lá-bas. Você acha que se você não cotiza, então vamos cotizar? Espécie de raça. Um banjo tudo. Ok, mas então o bom linha, aqui eu... Eu meto o outro. Nu, nu, na, na, no, lá, no сим Пока, eu não sei quanto é o pai que eu heim, eu que dijimos. Méteis mais recorpe, nós temos que charity, eu vou colocar o coração e a passage. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe Abonnez-vous à ma chaîne ! Maman ! Como que o no ar n'est pas fácil, hein, maman ? Parce que o dia ou tu... C'est nous qui avons compris Facebook. Viens, je viens avec mon vrai profil. Non, mais Afan, comment tu refuses... Comment tu refuses la peine ? Ce n'est pas normal, tu dois pas... Ouais ! Non ! Mais tae ! Mais tae n'est pas facile, maman ! C'est l'ocadio ! Yé ! Hum ! Hé ! Hé ! Faut les coeurs, mes gens ! Mais Afan, là ! Enfam, là, on se l'appelle ! Hein ? T'as dit que le lion n'était pas bon ! Où est le lion ? Envoie le lion, là ! Maman ! Dalla... Maman ! Maman ! Oh ! C'était là... Maman ! Maman ! É como se se derranger. Eu diria-la a feito como, meus gente? Se derrangeram? Eu me disse que o problema é o mesmo, qual. E a gente se vê que minha parte se toma. Mas a parte de essa, é uma parte que é beninha. É uma parte que é blindada. Então, não se derrangeram. Não se derrangeram. Flore de mim. Eu não sou pepparo, hein? Est-ce que tu não publiais? Est-ce que tu não pessoal? Est-ce que tu não publiais a meu Deus? Est-ce que tu não essas publiEis? Bem- sollicite que eu posso te fazer? Tid�em. Eu não sei se perdo que eu falsoозron... Eu não sei se perdo que os gubermão... Eu não sei se perdo que eu falso... ユó, eu não sei se perdo que eu falso... de mama pp na sua página e aí que quer ver se vende então vamos lançar apres ou alors se é melhor quando você vai viajando o que mesmo quando você será não mora lá, não mora lá, não mora lá lá, ouai então é tempo de fazer o directo e aí e aí e aí e aí não 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 Vamos fazer como, então? Hein? O PayPal, é... ... 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 Bom, vamos lá, vamos programar no directo aqui. Bom, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. 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 insultar mamãe, ela insultar mamãe. Beaucoup n'ont pas regardé ça, mais beaucoup sont venus me dire que Tobie Choulaisse. E como são as mamães que são veni parler, que são veni me dizer, de laissé. Quando eu falo de mamãe, eu preciso bem que c'est la TKC de ma pépé, que l'on écrit, je peux vous montrer les messages, que l'on demandé de laissé. Ce que je vais dire ici c'est quoi ? Allez, allez, vous m'en foutez de ce qu'elle fait. Je n'ai jamais amené l'affaire là sur Facebook. Je ne suis jamais venu parler de ça ici avec vous. Parce que je m'en foutais de ce qu'elle fait. Un jour, je manquais dans le direct d'Afro, parce qu'Afro, parce qu'on a mes lives. À l'île de Moubème, elle est là-bas. Je ne sais pas si elle et moi ont discuté les caressons et les soutiens ensemble. Elle commence à dire que voici les adeptes de flore de l'île et qu'on sort. Elle commence à me lancer les mots. Je reste là-bas tranquille. Elle continue à m'insulter. Je vois les gens ne parlent pas de moi, ça arrive. Quand je vois ma bouche, je lave Zomobème. Je lui traite de voleuse de Bobolo. Je lui ai dit que Guy Manonou l'a barré, elle n'a pas vu. Voilà même un petit pied qui l'a foutu à la porte. Elle parle, mais elle se lève. Elle dit qu'on doit me retirer dans le live. Qu'on doit me descendre. Oh, pourquoi ? Je viens lui parler n'importe comment. J'ai dit qu'elle amène le respect mutuel. Quand vous commencez à manquer le respect aux enfants des gens, quand vous insultez les enfants des familles des gens, ça vous sucre. Maintenant qu'on vous répond, vos cœurs peuvent entrer dans le sac. Vous voulez mourir. Je dis encore et je répète ici. La prochaine fois que Zomobème fait encore un manque de respect, parce qu'elle a dit qu'elle a l'argent plus que ma mère, qu'elle est plus mieux placée que ma mère. Ma mère n'a jamais été actrice porno. Si on tape le nom de ma mère à Google, on ne verra pas que ma mère a tourné les films X au point où les vidéos CST, au point où Adeline avait affiché plus de 15 vidéos d'Aline Zomobème comment la défense comme un animal de brousse. Je tiens ici à rappeler que Aline Zomobème, c'est cette femme-là que quand tu tapes son nom à Google, tu trouves tout genre de dossiers. Femme zéro, c'est elle. Femme battue, c'est elle. Femme misérable, c'est elle. Femme poisseuse, c'est elle. C'est une poisseuse, elle est poisse, totalement poisseuse. C'est une femme qui ne connaît même pas se respecter, parce qu'elle parle de life avec des petits pisseurs pour me manquer de respect, au point où elle dit que Aline Zomobème dit aux gars qu'il doit me donner une correction. Maman, je n'ai pas la force. Mais elle te dit une chose, si c'est ton gars-là, le petit-là, afro-là, quand tu dis que tu vas l'envoyer sur moi, qu'il soit bien préparé, qu'il soit bien prêt, et j'espère que le jour-là, quand tu vas l'envoyer, quand le cri va venir là, tu ne seras pas à côté. Parce que même toi, tu ne vas pas échapper. Parce que même si c'est le bocadou qu'il voit à côté de moi, sache que le jour-là, tu vas perdre ton œil. Parce que quand vous ne vous respectez pas, on doit vous manquer le respect. Vous êtes chanteuse ici pour dire que elle dit, elle n'a pas carrément dit que maintenant, il avait les compresseurs. Non, elle n'a pas dit compresseur. Elle a dit qu'il est maintenant dans la team de certains analfabètes. Voici ce qu'elle a dit là-bas. Maintenant, il est maintenant dans la team de certains analfabètes. Aline Zomobème, si tu étais une femme qui avait réussi, toi qui n'es pas un analfabète, tu n'as aucune position en France. Une femme que son père a niorcé, ton père a niorcé, tu veux que je parle, tu veux que je parle, je parle même comment ici. Aline Zomobème, tu vas venir parler aux gens, aux gens nombreux comme les nous aussi, tu ne peux pas venir, parce que tu n'as pas une situation propre. Une femme que son père a mangé son couetou, ton père qui t'accouche, il monte encore sur toi, il fait. Mais tu es une poisseuse, avec tous tes oncles qui sont au gouvernement là, toute ta famille qui sont au gouvernement. Pourquoi ta situation de vie ? Tu n'es qu'un junkie en France, pour une femme qui a la famille à la présidence, au gouvernement comme tu nous dis. Pour une femme qui mange dans les plats, non, devenir plat en plastique. C'est une honte totale. Je préfère encore être dans une team des analfabètes, comme tu dis bien, comme ton immane d'analphabètes. Toi qui est tellement sage, je ne peux pas être dans une team d'une femme ou comptable, non, tu es table là maintenant. Hein ? Voici Google. Je vais taper. Moi, je fais pas moi, je contourne pas moi derrière, derrière. Je vais taper porno Aline Zomobem. Vous allez tous voir ici. Attendez. Je me suis la vie. Mais comment ça saute comme ça ? Vous allez voir. Elle est sur TikTok avec les enfants. Un petit garçon qui l'ambinda. Un petit garçon qui l'ambinda. Elle est sur TikTok avec un petit garçon qui l'ambinda. Merci de mettre le cœur et partager le direct-ci. Afin de soutenir le Paypal de maman-père. Je vais taper. Je vais taper. Pas pour voir ses fessées. Je vais seulement taper. Vous allez voir. Aline Zomobem. Pour une femme neutre. Toute forme de page porno affiche Aline Zomobem. Et elle va venir se comparer avec les femmes dans la toile. Jésus-Christ. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Regardez. J'ai tapé. Regardez ce qu'on me dit. Je n'ai même pas précisé son pays. On me dit que porno Aline Zomobem. Cameroun. Donc, on précise que c'est une Camerounaise. Attends, je vais tourner la caméra. Hé hé hé. Voilà ça ici. Voilà ça. Regardez. Pour une femme qui a de la lue. Résultat. Je ne peux pas cliquer pour voir ça. C'est la malédition totale. Je ne peux même pas cliquer dedans. Pour voir. Je n'ose même pas regarder. Ouais. Qui a envoyé l'appel là? Fais le commentaire s'il vous plaît. Commente ici. Je vais t'ajouter. Je n'ose même pas cliquer dessus. Regardez. Aline Zomobem. Hé hé hé. Regarde. Regarde toutes, plusieurs pages. Aline Zomobem. Regardez. Vidéos porno de la blogueuse camerounaise. Aline Zomobem. Vous pensez que moi j'ai cliqué pour voir sur les choses. C'est tellement sale. J'avais vu ça une fois. J'ai dit que. Plus jamais. Je ne peux plus. Parce que. Non seulement c'est d'abord sale. Et. Fais le commentaire Alice. Fais le commentaire. Je vais te prendre à l'appel. Non seulement c'est d'abord sale. Pour une femme. Qui n'est pas un alphabète. Pour une femme qui est tellement consciente. Pour une femme qui a de la lue. Qu'est-ce que. Son sang. Elle est son. Va. 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 Fait. Pour se retrouver. Donc. Yé. 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 Plusieurs. Vous avez vu devant vous ici. Plusieurs pages. De. Google. Affichant et dit. En visant son pays. En précisant que les blogueuses. Vidéos. Pornos. De la blogueuse. Aline Zomo. Et. Cette vache. Pas m'insulter. Au point d'insulter ma mère. Au point d'insulter ma famille. Jusqu'à dire. Que moi j'ai faim. Laisse moi. Te dire. Que même. Flor de l'île. Que tu dis là. Tu ne la vaux pas. Je préfère. Encore. Être. Adepte de Flor de l'île. Comme tu as dit. Je préfère. Encore. Mille et mille fois. Et. Être. Adepte de Flor. Comme tu as dit. Que d'être. L'adepte. D'une. D'une. D'une femme. Cerve-les. Je me retiens. Beaucoup. Parce que. Si je sors. Ce qu'elle veut te dire. Même. Dieu ne va pas être content de moi. J'ai. Compris. Fais-lui patience. Y'a. Compris. Vous dites. Que je laisse. J'ai compris. Mais. Quand. Elle commence. Parce que. La prochaine fois. Qu'elle va encore s'égarer avec moi. Je vais. Le manteau. Le respect. Ici. Peut-être. C'est. Faites. Pour pas prendre feu. Je vais lui manquer du respect. C'est très facile de dire. Le laisser. Ça ne prend pas. Je vais mettre le numéro en bas. Vous allez. Je vais mettre. Je vais mettre. Le numéro. Pour ceux qui viennent passer. Vous appelez. Ça ne prend pas de pluie. Je vais mettre. Le numéro. En commentaire. Je vais mettre. Le numéro. Vous allez appeler. Facilement. Ça va facilement prendre. Et puis là. Il va ajouter. Les gens appellent. Depuis. Ça. Ça dérange. Vous. 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 Je vais bientôt. Vous. 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 N'êtes. Voilà. Voilà. Le numéro est en commentaire. Quando ela disse que agora é estudar latim dos analfabetos, ela fazia referência à minha pere. Minha pere, pelo menos, nós vemos, 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 Nós vemos que a uma pere a muito progressado em ótimo tempo. Se que não pode você nãobagasta a aquela günha. Eu digo e repeat que você não ощущará nobody vê a linha. Você não pode você comparar a uma mulher, nem nem a flor de lille, você não vê a personne. Você não vê a personne de essas duas mulheres. Você não vê a flor de lille ou não s représent some sub entendimentos. Eu prefiro ainda ser um adepto, que ser um adepto de uma mulher como você. Ao ponto que você está no nome no Google. Você viu aqui, eu tapo, se eu clique, você vai ver, como... E aí, um grosso branco, ele é grosso como essa lá, em torno de gnocar, alinezomo. Como o pie de baixo é alé, como a raclete. Você pensou que... Mas, francamente, eu não entendo. E essa pessoa vem falar. Bomsoir, Tobi. Você pode apelar. 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 Você pode apelar. Você pode apelar. Você pode apelar. Você pode apelar, o branco, ele é engamia. Você pode apelar. Você pode apelar, você pode apelar. Você pode apelar, você pode apelar, você não apelar. Mã. Você pode apelar, mã. Você pode apelar, mã. Bom, 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 bom. Você pode apelar, como o povo diz sempre. Você pode apelar, mã. Você pode apelar, mã. Você faz te guiais lá. Você pode apelar, mã. 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 oi é assim por si a le número que ela é a preparada para que eu le direi sempre pati dommage de trabalho mamãe e eu digo que si eu tape maintenant la vidéo du gala du jeune gala le voie un um pequeno garçom assim, você pode me dar, eu vou mostrar o garçom que ele ignora sua lina Zomombelle. Eu vou me dar, mas não me parece para não. Porque desde lá eu me sinto retenido com essa mulher. Porque desde que ela me ataque, ela fez isso, ela fez isso. Eu sou tranquilo. O respeito é michel. O respeito é michel. Eu vou te dar o garçom aqui. Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Eu vou te dar, eu vou te participar, eu vou te dar. Eu vou te dar, eu vou te dar. Eu vou te dar 25 segundos. Eu vou te dar om blueberries. Eu vou te dar um Bag above Doesn't? Eu vou te dar um macabos BO incrível. Eu vou te dar um macabos bo incrível,졌 WordPress pela gladiologia. Eu vou te dar um macabos1502. Eu vou te dar um braço e naught antiga Ok. você diz que ela não, você diz que ela é mas quando eu cheio você não vai passar para o problema que você não vai começar se você me voar lancer mon dia como essa, você sabe que ela exagir ela exagir, ela exagir em vrai voilà ela ela não, 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 nem... Mas, não, 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 não... Eu não sei que o bloco, o bloco cameroonais pouvait ser um pouco de. Mas a b sweats de dano, não vai ser, se você até porque você pode ser um lá como você, não tem, há ninguém... o que eu não sei... sou que sou des nomes paypal paypal qu'elle tenait ma paix et puis dans ses médias dit j'ai mais me dis j'ai même que sur le paypal là parce que c'est ma foi à l'insulte et l'air peut-être l'aura encore bien mal sur ma boussi la suele peut-être m'a vouloir mourir là bas elle regarde le direct si elle suit tout me dirait comme il vous dit là elle dort sur ma page et des qui te met donc elle raconte mais là elle veut là-bas jusqu'à dire que les enfants maudit pour l'enfant vous disons et vraiment tu es pas dit mal et c'est ici que peut-être